Olá, moçada do bem, meu nome é Márcia Moraes e eu estou aqui para trazer as competências da Númeromancia de 2019. Na verdade, são as suas competências. Vocês sabem que a Egrégora Criatina Luz trabalha a partir do movimento chamado Sansarana. E o que é a Sansarana? É o momento adequado para que você possa trazer todo o movimento necessário para obter resultados mais promissores. É complicado, mas se vocês prestarem atenção é muito fácil. Essa soma todo ano eu faço e acompanho para trazer as mudanças necessárias. Agora o que você vai fazer? Vai pegar todos os resultados e somar para ficar apenas um dígito. Mas vamos lá. Vamos fazer uma conta para que nós possamos descobrir qual é a força numérica da Númeromancia para ajudar você, não só em 2019, mas em 2020, 2021. Lembrando que a lição é sua. É uma lição particular. Tudo é através do seu nome. Então o que você vai fazer? Você vai escrever o seu nome completo de batismo. Cada letra do seu nome tem uma frequência e essa frequência recebe um número. Toda a história da humanidade traz um traçado numérico. É impossível nós irmos de um ponto A ou ponto B se não houver uma sequência numérica. Tudo é números na história da humanidade. Então você vai escrever o seu nome de batismo e contar quantas letras tem no seu nome. Deixe lá. Deixe quietinho. Agora você vai colocar o ano vigente. Nesse caso, 2019. Com a tabela da numerologia tradicional, você vai contar quantas letras tem, que no caso o número 2 é B. Quantas vezes o seu nome de batismo tem a letra B. No caso, no meu nome, não tem nenhuma letra B. Então eu deixo o 0 ali. Certo? Se seu nome não tiver nenhuma letra B como o meu, deixo um 0. Então, no meu caso, 2 é igual a 0. O número 0 de 2019 representa a intensificação ou a progressão. Vamos deixar quietinho aí, depois eu explico mais. Agora nós vamos para o número 1 de 2019, que na tabela representa a letra A. Quantas letras A tem no seu nome de batismo? Agora, quantas letras I's tem no seu nome de batismo? Porque o número 9 na tabela da numerologia tradicional representa o número I. Então conte quantos I's tem no seu nome, seu nome de batismo. Então vamos lá? Vamos entender. O número 2 na tabela numerológica é B. Eu não tenho a letra B no meu nome, então eu coloco 0 letras. O 0 você vai entender mais na frente, é intensificar ou progredir. O 1 de 2019 representa na tabela da numerologia tradicional a letra A. Eu tenho 6 letras A no meu nome. O 9 de 2019 representa a letra I. Eu tenho 4 letras I. Deu pra entender? Agora, a única coisa que você irá fazer é trocar o sinal de igual para o sinal de adição. Por exemplo, 2 mais 0, 0 mais 0, 1 mais 6 e 9 mais 4, que vai ter o resultado. Chegamos a um resultado que tem a ver com o dígito do ano mais a quantidade de letras correspondente na tabela convencional da numerologia. Os meus números, o resultado 2, 0, 7, 13, 13, que resulta a 4, porque eu tenho que ter um dígito, é um mapa de bordo para eu poder ter uma aptidão para cumprir as tarefas de 2019. Isto é, com essa frequência numérica, se eu der esse segmento, é claro que eu vou ter resultados muito maiores que 2018. E se você exercer, se você vivenciar esse significado, não há porquê você não ter resultados diferentes dos anos anteriores. O tempo não para, então você pode fazer esse cálculo para qualquer ano vigente. É só mais uma ferramenta da Egrégora Cresce na Luz para você. Agora eu vou dar o significado dos números. Só que lembrando que você tem o número 0 aí, de todo ano, 2019, 2020. Esse número 0, ele vai intensificar ou progredir a sua experiência dentro das etapas que você tem que cumprir na numeromancia. Nós teremos quatro campos a vivenciar. No meu caso, o 2 está no campo da verdade oculta. O 0, vocês já sabem que é intensificar ou progredir. O número 7 está no campo da minha voz interior. E o número 4 está no campo da superação. Então, independe do número que está nesses campos. É o campo da verdade oculta, da intensificação ou progredir, a voz interior e a superação. Vamos lá, então? Ao significado dos números. O que você precisa entender? Que você vai ter nove números com significados diferentes, que você só irá colocar nos campos. No campo da verdade oculta, no campo da intensificação ou progressão, no campo da voz interior e no campo da superação. Números de 1 a 9. Um dígito apenas. O número 1, em qualquer um dos campos, representa o quanto você já batalhou na vida. Passou por várias lições. Você pode estar casado ou não, mas o seu chakra básico sexual está fechado. Você não tem prazer. Você pode até ter o ato sexual, mas está faltando uma liberação energética para você obter esse prazer. Você pode até estar solteiro, mas você está esquecendo dessa parte fundamental em você. Porque você já passou por muitas oscilações e, de repente, você acha que não é mais matéria, que você só está no espírito, que você só tem que evoluir, mas está aí. Está dentro de você. Faz parte da matéria. Então, como resolver isso? Você tem um companheiro? Você tem uma companheira? É melhor criar. Gente, tem tanta modernidade por aí. Vocês não têm nem ideia. Existe toda uma forma de você ter prazer, liberar esse prazer para o seu companheiro, para a sua companheira. Você tem um toque curador, um toque magístico. precisa manipular isso. Agora, para você que é solteiro ou solteira, é necessário desprender a musculatura rígida do seu corpo. Então, procure algum tipo de massagem, massagem relaxante, que possa elaborar mais ampliação nessa frequência do seu corpo. Tem tantas massagens, por isso que eu falo, tanta coisa já inventaram, não fique só na busca do espiritual ou na realização do ter. O número um está te chamando para alguma coisa. Está dizendo, olha, faz parte, isso é seu. Então, o número um em qualquer um dos campos vai representar a sua verdade oculta, aquilo que você acha, não, eu não preciso disso, eu estou muito bem. imagina, toque, prazer, está intensificando isso dentro de você, seria o número zero, e você tem que progredir nisso, a voz interior, a sua voz interior te chama para isso, para o prazer da vida, prazer do seu corpo, e você, e no caso, se for no campo de superação, você tem que superar isso. vamos para o número dois agora. O número dois é o número da maestria. Você sabe o que você tem que fazer. Todas as lições da sua vida foram presentes do universo e da espiritualidade, para você se tornar mestre de si mesmo. mas eu te pergunto, como você é mestre para atrair as pessoas através da sua luz, do vosso poder? Como você se dá com os seus relacionamentos? Como você está dentro dos seus relacionamentos? As pessoas acreditam nesse exemplo que você é? Ou você fala e internamente você não exerce esse poder. O número dois representa, na verdade, oculta, é que você não é nada disso que você fala. O número zero você está intensificando e você tem que progredir nisso. A sua voz interior lhe diz tudo você já aprendeu. E por que você não atrai pessoas na sua vibração? Da crença justamente que você obteve nas suas lições, nas lições diárias, que você trouxe sim todo um aprendizado, um profundo aprendizado para o seu amadurecimento. Você tem que se superar. Porque as pessoas ao seu redor têm que ver essa crença, têm que vibrar junto com você essa potencialidade da luz que você é. Se você está sozinho nessa sua verdade, no que você acredita, está tudo errado. Quanto mais seguidores você estiver ao seu redor, é sinal que você está na competência da numeromancia do número dois. O número três é chega de mimimi. Chega de mimimi. As pessoas que estão ao seu redor são aquelas que trazem a missão para você se superar. Nada é perfeito. A sua perfeição tem o limite da mesma forma que a perfeição do outro. O outro é o reflexo das suas imperfeições. Então, tem que aceitar o outro como é. Está divergente nos relacionamentos é você que tem que trabalhar essa deficiência. A verdade oculta. Você quer trazer uma fantasia no seu externo e você intensifica isso. Tem que progredir nisso. A sua voz interior diz todos os relacionamentos são perfeitos. Está tudo certo. Seu pai, sua mãe, seus amigos, seu namorado, sua namorada, todos ao seu redor estão perfeitos. E a superação. Entender que todos aqueles que estão ao seu redor têm um limite. Não tenha essa visão de perfeição. Porque você sabe que no mundo nada é perfeito. O número quatro é justamente a competência mental. O que é a competência mental? Você fala, fala, que vai fazer, e nunca faz. Vive uma rotina robotizada, não prioriza, não cria metas. O que é um sonho concretizado? São várias metas de desejos que você tem o comprometimento de estabelecer a exatidão, a realização. Para de tanto falar, se organize, organize seu lar, organize seu tempo, o tempo diário e principalmente organize a sua mente. Não tem como o universo te dar prazer, te dar presentes, se você não tem organização. Organize-se. O número cinco é a espiritualidade que te direciona, o universo que te ampara. você pode ver, você está no deserto, mas de repente vem um copo com água que vai matar a sua sede. Sempre tem uma corda pra te salvar, então acredite nesse poder que te direciona. Acredite na sua voz interior, acredite que você está sendo ajudado, comece a olhar com um olhar mais ampliado, que a espiritualidade está sempre te ajudando. O número seis, para de achar que tudo acontece com você, ser competente, acredite nas suas competências, acredite no seu poder de renovação, você não está esquecido, pelo contrário, tudo isso que está acontecendo com você, o próprio universo, a própria espiritualidade, traz lições para você superar, só que você está numa repetição muito grande, então para, para com tudo isso, começa a acreditar em você, no poder que você tem, na autoestima, na liberação do movimento, para, você é muito maior que você pensa, nada que está acontecendo com você, tudo isso você pode superar, número 7, por que você está achando que você não tem que iniciar novamente ou reiniciar, está na hora de dar um reset no seu mental, na sua forma de pensar, reseta tudo, vamos trazer download de novas coisas, não adianta você subir até o pico da montanha e achar que está tudo errado, ou está cansado de recomeçar, o seu coração está batendo, então você tem que dar andamento às coisas, primeiro, olha ao seu redor e veja que muita coisa você já conquistou, não adianta dizer que está sem energia, você tem que contar consigo mesmo, então vamos lá, continua, firme esse pensamento e acredita, é através da sua força, do seu poder, que tudo irá iniciar ou reiniciar, dá um reset nesse passado e vamos embora, bora lá, bora lá, o número oito tem a ver com os presentes do universo, mas quem dá o maior presente, é você mesmo para si, como você lida com dinheiro, você está aguardando dinheiro esse ano, o dinheiro lhe proporciona prazer, não importa se você tem ou não, eu te garanto que você tem uma moeda de dez centavos ou vinte e cinco centavos ou cinquenta centavos para guardar todos os dias, esse número tem a ver com os presentes que você dá para si, pense nisso, o dinheiro numa forma de prazer, O número nove são os pensamentos, os pensamentos que você tem que combater, é claro que o seu cérebro emite a todo momento uma frequência de fraqueza, você está cansado, e sabe por quê? Porque você pensa demais, então elabora uma forma de trazer uma tranquilidade nos seus pensamentos, através de uma meditação, de um silêncio mental, tai chi shuan, yoga, bom, eu não sei o caminho que você vai escolher, isso tem que ser para ontem, ajustar um silêncio, uma tranquilidade mental, para que isso reflita no seu físico, o seu pensamento está trazendo até você à tona energias de escassez, você é muito abundante, você é criador, então vamos acalmar os seus pensamentos, agora vocês lembram que eu pedi para vocês contarem as letras do nome de batismo, no meu caso, o meu nome dá 27 letras, reduzindo dá 9, e o que significa esse 9? é o meu maior desafio esse ano, o número 9, eu tenho que trabalhar intensamente para conseguir promover a verdade oculta, o número zero, que significa a intensificação ou a progressão, eu tenho que trabalhar o número 9, para ampliar a minha voz interior, escutar a voz interior, e eu tenho que trabalhar o número 9, para a minha superação, no meu caso, 9, é o meu maior desafio, qual é o seu maior desafio? Bom, moçada do bem, todos os números estão aí para vocês, só falta o que? Vivenciar o máximo possível, vocês não precisam elaborar os quatro campos, a verdade oculta, a intensificação e a progressão, a voz interior e a superação, mas tentem pelo menos dois ou três, boa sorte moçada do bem, e olha, preste atenção, essa numeromancia é para qualquer ano, então pode ser 2020, 2021, e aí para frente, e não pense que de repente 2020, porque tem dois e dois, e o número dois, pela tabela convencional da numerologia, significa B, ah, eu não tenho B no meu nome, isso determina que eu tenho que cumprir a lição interior de 2019, nós somos muito repetitivos, então todo esse mapa de bordo que o seu guardião sete atuzilhadas está nos trazendo é para dizer olha, vocês repetem anualmente as lições, então de alguma forma, se não tiver nada no ano vigente, é porque você tem que repetir o ano interior, e se apenas um número, numa quantidade de letra você tiver nesse ano, é essa lição que você tem que cumprir, então vamos lá, moçada do bem, vamos nos libertar dessas repetições das nossas vidas com esse mapa de bordo, boa sorte e um beijo a todos.